Top 4 melhores tombos Amor, vai trocar de roupa, vai Tiver esse forte rasgado aí Vai trocar de roupa Tira a sua roupa Tira a sua roupa Tô ué Tô ué Ai, meu Deus do céu. Os varal, o pé vai sendo varal. Bom, cuidado, chega no par da piscina. Cuidado, cuidado! E tu? Não tá fazendo nada. Eu tô te filmando pra gente rir depois, né? Porque tu vai querer um tombaço. Só que não dizei que se os calos não muda, toca tudo.